Olá amigos internautas, novo projeto para o estádio do Brusque no Complexo Esportivo do SESI, na cidade de Brusque. Esta semana o empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, confirmou que a empresa participará no leilão do Complexo Esportivo do SESI, que ocorrerá às 9 horas do dia 2 de fevereiro. Segundo ele, o plano da empresa é a construção do tão sonhado estádio para o Brusque. Toda a estrutura será leiloada ao lance mínimo de R$ 20.768.000. A Havan realmente está interessada na compra do Complexo para fazer o tão sonhado estádio. Para o nosso Brusque, tenha um campo para participar das partidas da Série B e Copa do Brasil, para termos um campo para chegarmos a tão sonhada Série A do Campeonato Brasileiro Conta. A estratégia antes do Brusque chegar à Série B, Luciano Hang relata que o plano inicial de construção de um estádio era trazer grandes clubes para jogar na cidade. Agora Havan vai tentar comprar o campo para os brusquenses para a cidade de Brusque e vai investir para fazer uma arena Havan para atrair toda a região para assistir aos jogos na cidade, afirma. O empresário conta que fez visitas pessoalmente na área e avalia que o terreno está estrategicamente localizado às margens da rodovia Antônio Raio e com acesso a outras avenidas. Bem acessível o que queremos colocar em prática, termos um grande estádio em Brusque para levarmos o nome da cidade de Brusque para o Brasil e para o mundo completa. Planos para o Brusque. A possibilidade da participação da empresa chegou a ser levantada pelo presidente do quadricolo Danilo Rezini. O plano a princípio envolvia o trâmite da prefeitura de Brusque retornar ao estádio complexo Chico Bedrnuch na localidade de Volta Grande. Assim o executivo municipal tentaria vender esse terreno, o que finalizaria a concessão ao Brusque por 20 anos. Com o dinheiro a prefeitura tentaria comprar o complexo esportivo do SESI. Porém a participação da Havan, que é a patrocinadora master do clube, agradaria mais a empresa, pois um dos empecilhos para era investir na construção de um estádio sobre o terreno com concessão pública. Uma intervenção da Havan seria uma solução mais eficaz, de acordo com o presidente quadricolo. É isso aí pessoal, um abraço a todos, até o próximo vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal a fortalecer e crescer. Fui!